E aí galera, vou fazer pra vocês aqui mais uma demonstração de animação aí que eu vou estar postando pra vocês aí adicionarem no primeiro pack que eu postei lá de animação Shinobi Ninja lá, que está no meu blog, mas a animação é opcional, claro, vocês podem estar baixando, onde vai mudar a pose dele, como vocês estão vendo aí, a pose do personagem, o CJ, vai ficar ereto, os dois braços retos e as pernas mais abertas, é essa pose mesmo, é apenas um arquivo que vocês vão modificar, que é o arquivo que vai dentro da pasta anime, a primeira pasta lá dentro do GTA San Andreas, onde você vai substituir o arquivo pad.ifp, e ele já vai ficar assim, é só substituir, ele já vai ficar assim, bacana, como vocês estão vendo aí, e vai mudar os golpes também, os golpes de porrada, quem tiver utilizando o controle aí, que eu já, já postei aí como instalar o controle, de play 2, pra jogar no computador aí, vocês segurem o botão de mina e dão a porrada com bolinha primeira aí, que vai mostrar uns golpes diferente, ó. Ele dá uns golpes, um soco, um tetapulguém aí, e uma giratória aí, um soco de esquerda, um tetapulguém aqui, bem parecido, né. Depois, uma giratória, muito bacana, ó, esse golpe. Quem utiliza aí o controle, consegue fazer uns golpes, uns golpes, como vocês viram, um dois soco, um chute. Então, eu tenho que enfrentar o Sasuke aqui, que é o mais folgado, ele dá uma porrada, ele vem pra trás, ó. E, só você mirar e puxar pra trás, ó, com o seu personagem virado de frente, ó, só puxar pra trás, segurando a defesa, Deixa eu tentar mostrar aqui, ele pula pra trás, ó, defesa, ele pula pra trás, ó, se defendendo, o seu inimigo não pegar você, ó. Ó que bacana, já vem junto também com essa animação. Você mira, segura a mira, aperta o quadrado e puxa pra trás, ó, que ele pula pra trás. Esse pulo de zoom aí, que joga ele longe, também é automático, ó. Ó lá, ele vai longe, ó, é automático, vem com essa animação também. Tá muito bacana a animação pra quem quiser. E, se ele tiver muito longe o personagem, ele dá uma espécie de rasteira, porque ele vai mais rápido pra frente. Segura e aperta pra frente, é como se ele escorregasse. Deixa eu tentar desculpar aqui. Ó, você tem que segurar a defesa e apertar pra frente, só que o seu inimigo tem que tá um pouco longe, ó. Se eu apertar pra frente, ele, como se quisesse dar uma rasteira, mas não é uma rasteira. Eu pensava que era uma rasteira, ó, como o Sasuke tá fazendo aí, ó. Porque ele tem que tá bem longe. Dá um golpe, depois a rasteira. Se quiser fazer uns combos também, bacana. Tem que ser bem ligeira aí. Se eles tentem aí. Vai pra trás. Só que a mira... Aí, ó. Aí eu consegui agora. E é isso aí, galera. Quem quiser uma nova animação, só baixar aí, ó. Só vai mudar só os golpes mesmo, esse tipo de animação. Com armas, continuam a mesma coisa. Continuam os mesmos golpes. Só muda só os golpes de punho mesmo. Que é a porrada. Você faz uns combos aí, que nem eu tô fazendo agora. Consegui fazer vários golpes. Aí, ó. Que bacana. Ó, 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 ó. Quero ver um combo desse aqui. Beleza, então, galera, então... Ó, 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 ó ó, ó, ó. Gangbangers, did you d... I can help you straight garbage. I'm gonna enjoy this. Are you impeding an officer of the law? You think you're tough? Hey, watch it buddy. Hi, how are you? I got to go.